O que é o pequenino? O meu pai é o pequenino O que é o pequeno? Olha lá, olha lá Fica aqui no rabo, olha lá O que é o pequeno? Não, não Não, não Será que vai fazer de novo? Será que vai fazer de novo? Vai, sim Olha, olha só O que é o pequeno corpo? Está passando Se faz de novo Ela me levanta É o pequeno Agora, ele levanta Dia coronavírus A E o cais A Visição Obrigado.